Senhor, se há perigo de queda ou revés, Nessa estrada dentro das crues, Me ajude a levar minha cruz. Senhor, se sozinho não posso levar, Tua graça me há de bastar, No caminho não posso parar. Eu sei que a cruz que me deste Senhor, É só minha, só eu sou o portador, Nessa estrada não a posso deixar. Via, caminhar, ganha a mão, ganha a troca, Me sustenta ouvir Tua voz, Enscreva-te para te ajudar. Senhor, é difícil o vale passar, Quanto a cruz que estou a levar, Me parece pesar mais e mais. Porém, a espessada levou meu Jesus, Sem gemer, sem lamentar a cruz, Se mortou com as dores mortais. Sorumiu ao Calvário e a ele morreu, Por você e por mim se fez réu, Cristo sendo agradável a Deus. Amor, Cristo é am prestação a burguesa Deus. Amor, Cristo amando, quem cruzou o amor. Eu calendro ao Calvário e me